E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meus amigos, minhas amigas, espero que sim. Estamos mostrando os bairros de São Lourenço, acabamos de sair aqui do bairro Porta do Céu. Se você quiser conhecer o Porta do Céu, dá uma olhadinha no canal aí, tem essa playlist de São Lourenço, tem todos os bairros de São Lourenço. Acessa ela aí que você pode conhecer cada pedacinho de São Lourenço. Então saímos da Porta do Céu, mas vamos agora na Vila Carneiro, bairro Vila Carneiro. Aqui ainda, aqui é a Avenida Getúlio Vargas, até o Guanabara, até o Universal ali na frente. Aqui até o Sul América, aqui ainda é o considerado centro da cidade. Aqui ainda é centro da cidade. Aí a partir ali da rua Ministro Edgar Romero, aí começa a chamada Vila Carneiro. Bairro bem antigo de São Lourenço também, assim, dos primeiros mesmo. Vila Carneiro. Olha, aqui oficialmente é começando a Vila Carneiro. A partir daqui é Vila Carneiro. É um bairro grande, né, bem, bem populoso, né, assim, para as proporções em São Lourenço, é claro, né. Um bairro muito bom também, né. Ele tem, ó, nessa parte aqui, nessa avenida, essa avenida aqui é Getúlio Vargas, né. Nessa parte aqui tem uma característica, assim, bem rara em São Lourenço, que não tem tanto morro, né. A avenida aqui mesmo, ela é plana, ó. Que é uma raridade para São Lourenço isso, né. Raridade. Só que saindo da avenida já tem morro, né. À esquerda aqui é tudo morro, né. Mas se eu subir aqui, ó, não é Vila Carneiro. Se eu subir aqui, é bairro Vila Nova. Em outro vídeo aí a gente mostra. Não, aqui é Vila Carneiro. A rua ali de baixo é Vila Carneiro também. Vou descer aqui. Vou descer um pouquinho aqui, depois eu volto para cá. Só para mostrar aqui essa parte aqui, que é Vila Carneiro também, só que conecta aqui com a rua Batista Luzardo, que chama essa rua aqui, ó. Ali em cima não, ali já é outro bairro, né. Ali é a porta do céu, né, que nós, que eu já falei. Acabei de filmar, tem um vídeo aí no canal, né. Esse aqui é o Batista Luzardo, né, faz parte aqui da Vila Carneiro também. Vamos voltar ali porque eu quero continuar subindo ali, ó. Aquela avenida ali até o fim dela. Vou mostrar, ó. Mostrar a Vila Carneiro toda. Avenida Getúlio Vargas. Essa rua aqui, se descendo direto, direto, sai lá no Parque das Águas, né. Sai bem na Praça Brasil, no Parque das Águas, né. Aqui, se a gente descesse aqui, ó, à direita, olha, desce, né, começa a subir ali, ó. Começa a subir, já é outro bairro. Ali é o Santa Mônica. Aí tem o Santa Mônica 1 e o Santa Mônica 2, né. Mas hoje nós não vamos filmar, né, esses bairros, não. Nosso objetivo é a Vila Carneiro toda. Filmar aqui a Vila Carneiro. Criançado soltando pipa. Que é um perigo, né. Cerol. Perigo. A pipa foi cair bem onde está a cachorrada. Quero ver o que as crianças vão fazer. Vão fazer nada, vão desistir, né. Que não são bobo. Que não são besta. Tudo Vila Carneiro aqui, ó. Vila Carneiro. Na verdade, eu nem tenho certeza se esse final aqui ainda é Vila Carneiro. Eu acho que é, assim. Pra cima aqui, que é um outro bairro, que eu não me lembro agora o nome. Já não é Vila Nova mais, não. É um outro bairro aí. Tá aqui descendo aqui, ó. Essa ruazinha que desce aí vai pra um outro bairro. É o Lagoa Seca, que é esse alto aqui. Não dá pra ver por causa das árvores, bambus, né. Mas ali tem um bairro ali, ó. Lagoa Seca. Bairro novo, recente. Só tem casa nova. Bem bacana ali o bairro ali. E aqui, né. É o UBS Vila Carneiro. Então, com certeza que ainda é Vila Carneiro, né. Tava na dúvida, né. Mas com certeza é Vila Carneiro. Já acabou a cidade, né. A gente vê aí, ó. As áreas de mata, né. Aquela escola ali, a escola Freios Mardirques. Escola Municipal, né. Ensino Básico. Por acaso, é ali que eu... Na eleição, é aí que eu venho votar. Isso aí, pessoal. Isso foi o nosso bairro aqui de São Lourenço. Vila Carneiro, né. Vou mostrar essa árvore aqui, ó. Toda florida. Não sei o nome dessa árvore. Olha que maravilha. As flores leilares aí. Já estavam até secando, né. Já teve mais bonito essa árvore, né. As flores já estão secando, né. Cheguei um pouco atrasado, mas... Dá pra ter uma ideia, né. Dá pra ter uma ideia. Maravilha, né, de árvore? Não sei o nome dela, né. Não sei o nome. Isso que a gente vê aí em cima é o bairro Lagoa Seca. É um bairro novo, né. Eu vou filmar ele. Depois vai estar no canal aí também. Certo? Aqui a gente começa a descer de novo a Avenida Getúlio Vargas. Sentido centro da cidade. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus, hein. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.